Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruc para mais um vídeo aqui na loja só caminhões, nosso parceiro William Disponível para venda, esse é Tego 1719, ano 2012, um caminhão de excelente qualidade e eu vou mostrar um pouquinho da qualidade desse caminhão para vocês Se você gosta do conteúdo, gosta da qualidade dos caminhões aqui do Vendatruc, sempre acompanhe, se inscreve no canal para estar sempre recebendo novos vídeos por aqui Que cada vez mais a gente vai procurar mostrar caminhões de qualidade para vocês, beleza? Bora, vamos dar um giro rápido nesse caminhão para mostrar a qualidade dele para vocês Então vamos lá, estamos falando de um Mercedes-Benz Atego 1719, ano 2012, no toquinho Caminhão com baixa quilometragem, já vou mostrar para vocês a quilometragem do caminhão Bonzinho de pneu Selinho, até questão de curiosidade aí, para você que acompanha Não é só venda de caminhão, a gente também fala alguns detalhes que podem ajudar você no dia a dia aí, comprar um outro caminhão e tudo mais Caminhão Mercedes, pessoal, ele tem esses selinhos aqui Que comprovam que essa peça nunca foi pintada, às vezes não retoca alguma coisa Mas se o caminhão toma uma batida daqui de lado, nunca mais ele faz esse selinho Vidro original, para brisa já é mais difícil ser original, né? Mas aqui do outro lado, também a gente vê os selinhos Vidro original Realmente é um caminhão de ótima qualidade Vou mostrar um pouquinho para vocês Bom, vou mostrar a parte externa do caminhão primeiro Aqui está um pouquinho escuro E o baú está um pouquinho sujo, tá, pessoal? Esse é um baú de 11 metros E é um baú alto, não tenho bem certeza a altura Mas é para ser uns 2,90 aí da altura, mais ou menos 3 metros E desculpe que agora Agora ficou escuro aqui, que aqui para dentro está escuro Baú com assoalho de madeira Está ruim para abrir agora ali Mas assoalhinha de madeira Boa qualidade Selinhos de cabine Outra coisa, pessoal, que é interessante vocês verem Olha, todo seladinho Essas aqui são marcas originais Os pontinhos de solda Câmbio manual e a quilometragem dele 607 mil quilômetros Original Beleza? Então está aí Espero que tenham gostado do vídeo Já deixe seu like Já se inscreve no canal Cada vez mais aqui no Vendatruc A gente vai estar colocando caminhões de qualidade Para vocês Olha os manuais do caminhão E tudo mais Tem interesse no caminhão? Fala com o William O contato está aí na tela No pé do vídeo É só entrar em contato com ele Fala que veio aqui no Vendatruc Beleza? O que achou da joia? Deixe seu comentário aí É muito importante A gente saber se você está gostando Da qualidade dos caminhões Que a gente tem colocado por aqui No Vendatruc Então é isso Valeu pessoal E até a próxima Tchau 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 Obrigado.